Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os últimos produtos que eu testei na Alice Os que eu indico e não indico São poucos que eu não indico dessa vez Prometo que eu não vou ser tão chata Então eu vou começar um pouquinho falando sobre o shampoo e condicionador Linha Natura, mamãe e bebê Sempre fui frustrada por não ter ganho na gravidez Nunca ter ganho de ninguém E minha mãe, enfim, me deu Ela me deu E eu amei, minha mãe sempre me dá muita coisa Então ela me deu o shampoo e o condicionador da Natura, mamãe e bebê Gente, perfeito Não tem outra palavra pra descrever O cabelo da Alice ficou super macio, super sedoso Cheiroso E tirou todo o frizz Porque a Alice, desse tamanhinho, ela já tem frizz no cabelo Dependendo do jeito que ela deita, do shampoo que ela usa O cabelo dela fica todo arrepiado atrás E esse foi o único shampoo e condicionador que não mexeu Nossa, o cabelo dela ficou muito gostoso Muito bom mesmo Então eu indico mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Muito bom Muito bom mesmo Não tô com ele aqui no momento Mas o sabonete também é maravilhoso Tô usando na Alice Me disseram que ele soltava uns pedacinhos e com o tempo ele ficava agosmente Ele tá quase no fim e até o presente momento não aconteceu isso Agora uma dica que eu dou pra vocês Quem usa o sabonete Natura, mamãe e bebê É não deixar ele muito em contato com a água Porque realmente ele vai amolecendo Então tem gente que tem o costume de dar banho no bebê e deixar o sabonete lá mergulhado na banheira Não façam isso com esse sabonete Porque ele desmancha Talvez por isso que algumas pessoas me disseram que com o tempo ele vai ficando agosmente O meu não tá ainda, ele tá bem durinho Então ele tá inteiro até o fim Então indico, gente Maravilhoso Pelo preço, eu não lembro quanto minha mãe falou que pagou Se foi 15, 17, uma coisa assim Gente, pouca coisa a mais que o shampoo da Johnson's E qualquer outra marca por aí Eu acho que vale a pena você pagar um pouco mais caro E ter um produto de excelente qualidade como esse Não sou patrocinada pela Natura Se eu fosse falar aí é muito melhor Mas muito bom, muito bom mesmo Outro também que eu testei e amei Bebê Natureza Lembra que eu falei no vídeo passado Eu ainda vou falar desse produto Pois lá vou eu falar sobre o produto Não usei o sabonete ainda Mas o shampoo e o condicionador são maravilhosos também Só perde pra Natura Eu achei, inclusive, que esse aqui fixa mais ainda do que o Natura Mamã e o bebê O cheiro da Natura Mamã e o bebê, claro, é insuperável Mas em segundo lugar, com certeza vem esse O cabelo da Alice ficou macio Ficou sedoso, ficou cheiroso até o dia seguinte Então eu achei que valeu super a pena Muito bom mesmo Podem comprar sem medo Ainda falando de cabelos Johnson's Baby, cheirinho prolongado, cabelo Tá? Pra vocês espirrarem no cabelinho do bebê de vocês Quando o bebê tá suadinho, acabou de acordar, não vai dar tempo de dar um banho Vocês querem que o cabelinho do bebê fique cheiroso e tal Muito bom Eu tô dando risada porque eu tô lembrando que em um dos meus vídeos eu comentei que eu tinha o costume de passar perfume no cabelo da Alice Pra não passar direto na pele, eu sempre passei no cabelinho dela, na roupinha Então agora acabou o problema, não preciso mais passar Agora eu passo esse daqui Muito bom, gente Ele é um pouquinho caro, tá? Mas vale a pena Esse daqui eu ganhei de presente de uma amiga Inclusive aquele de shampoos, né? Eu já falei em outro vídeo Então esse daqui vale a pena, gente É um pouquinho caro? É um pouco caro, mas dura Não é uma coisa que vocês vão usar todo dia Não é uma coisa que vão usar direto Só uma espirradinha já já é o suficiente Então mesmo que seja um pouco caro, vale a pena porque ele vai durar Tá? Cadê a Alice? Tá aqui Pomada Olha o tamanho da pomada que eu ganhei Desitim azul Em um dos meus vídeos eu falo sobre o desitim roxa Falando que eu não gostei na consistência dela e do cheiro Que eu achei o cheiro forte, achei a consistência bem grossa Bem parecida com a hipogloss Gente, diferente desse daqui, tá? Essa é a desitim azul Ela é a preventiva, não é a tratamento Ou seja, ela não é tão forte, tá? E tá cheia ainda porque eu acabei de ganhar Ela tem um cheiro super suave Super suave Espalha super bem A única dica que eu dou pra vocês É quando vocês forem passar, não passar na pele úmida do bebê Com a pele molhada, por exemplo Usou um lencinho mais úmido Que deixa o bumbumzinho do bebê molhado Aí evitem de passar Esperem secar a pele Porque senão a pomada não espalha direito, tá? Mas se a pele estiver sequinha Desliza que é uma beleza E não gruda tanto que nem a outra Ela é muito mais fácil de remover do que a roxa Eu não tô lembrada agora quanto que minha mãe pagou nessa daqui Se foi 50 reais 25 dólares É uma coisa assim, tá? Pelo preço vale a pena Porque aqui, gente, tem o quê? Um quilo de pomada? Não sei Pouco mais de um quilo Gente, isso aqui vai durar muito Muito Entendeu? Tudo bem que eu uso todo dia Cada troca de fraldas, tá? Mas mesmo assim Ela vai durar muito Então vale a pena também Ela é um pouco mais cara Ela é uma pomada importada Não é em todo lugar que vocês encontram Tá? Quem tem a possibilidade de De comprar no exterior Melhor ainda Porque lá é muito mais barato Tá? Já tem no Mercado Livre pra comprar Tá? Então é só vocês pesquisarem Que com certeza vocês vão encontrar Só que não encontrem farmácias, tá? Fraldas Gente Pampers Pants Aquela Pampers de vestir Gente Muito boa Muito boa Tem dois modelinhos, né? A laranjinha e a verdinha Ambas de elefante Não tem muita variedade de estampa Mas até aí, né? Não tem problema Ela é daquelas que tem que rasgar pra tirar Tá? Não é que nem a Hugs Up Go Que você abre aqui e fecha Então Veste super bem Veste muito mais fácil que as outras Tem esse lacre aqui Pra descartar Pra enrolar a fralda E formar aquele rolinho Desse jeito, né? Pra fralda não abrir É uma das vantagens Ela é fina Tem o gel absorvente aqui Como vocês podem ver A parte azul E uma coisa curiosa, gente Que eu reparei nessa fralda É que ela Quando ela fica cheia Ela não fica pesada Não sei o que acontece Todas as outras fraldas Que a Alice usou Ficam pesadas Fica aquele monte Aquele bolão E essa daqui Por incrível que pareça Ela não fica Não entendi porquê Não me perguntem Eu sei que ela ficou super leve Do mesmo jeito que eu coloquei Ela acordou com ela Leve Mas cheia de xixi Tá? Nunca vazou, tá, gente? Nunca vazou Então é uma fralda muito boa Pra dormir Pra sair Pra bebê que se mexe muito Que nem a Alice Ela se mexe muito pra dormir Então indico Tá? Não tem nenhum ponto negativo nela Nem o preço O preço também costuma ser bom Mais uma fralda perfeita Parente Choice noturna Eu já havia falado Da Parente Choice Eu já tinha falado super bem Que ela era ótima Até conhecer essa Aquela eu achava perfeita Essa é mais que perfeita Essa daqui Ela nunca vazou A Parente Choice Você teve uma época Que ela começou a vazar Não entendi porquê Essa daqui Não vaza Ela tem o desenhinho Do Do De um ursinho Dormindo na frente Né? Também não tem Validade de estampa Mas até aí Eu não Não me importo com isso Tem um elastiquinho Atrás Pra melhor A adaptação No corpinho do bebê A fita Elástica Também O lacre Né? Aquele que Gruda e desgruda Não sei o nome desse lacre Tem o gel de absorção Aqui no meio Ela é pouca coisa Mais grossa Que a Que a diurna E é perfeita Gente, não vaza Eu indico até Pra usar durante o dia Porque ali Se ela tá naquela fase Qualquer fralda Que coloca nela Vaza Essa daqui Foi a única Que não vazou Tá? Durante o dia Então ela pode Engatinhar Fazer as peripécias dela Que não tem problema Não vaza Tá? É Bom, é isso Eu vou dar uma pausa aqui Pessoal Pessoal Lencinhos Vamos lá Vamos começar Do pior Baby pop Gente Comprei esse daqui Com a intenção De auxiliar Na troca Do cocô Né? Eu gosto De lencinhos Um pouco mais Mais molhadinhos Pra limpar o papel da Alice Gente Esse arrependimento Matasse Péssimo esse lencinho Eu odiei Ele é daqueles Que é extremamente Molhado Transparente Dá pra ver vocês Do outro lado da câmera Sabe? Tem muito sabão É muito fino Gente, péssimo Péssima qualidade Não gostei Tá? Não vou comprar de novo Comprei porque Sei lá Sei lá Porque eu comprei Porque a embalagem Alice gostou na hora Acabei comprando Falei, ah, vou testar Né? Pra trocar cocô Tá bom Não Nem pra trocar cocô Não, não Não indico É, tem muito sabão Tem muita química Não gosto Tá? Esse daqui Mesma marca Toalhas umedecidas Baby pop Bom, o primeiro ponto negativo Eu não preciso nem falar Vocês já estão vendo Esse é o laque Pra abrir e fechar Já perdeu a cola Nas primeiras vezes Que eu usei Tá? Então ele Não gruda de novo Formou uma orelhinha aqui E não fecha de jeito nenhum É... A embalagem diz Que ele é toalha umedecida Eu não sei aonde Que eles falam Que é toalha umedecida Toalha umedecida Não é fina desse jeito Eu vou pegar uma pra vocês verem Ó Ele é daqueles que estica Ele não Ele não arrebenta Como o da Huggies O verde Que aliás É um dos que eu tô deixando de usar Porque tá rasgando muito Porque tem fibras naturais E isso e aquilo A lista tá aqui atrás Vocês vão ver ela aqui atrás Então assim Ele é bom Mais ou menos Quebra o galho? Quebra o galho Mas não sei se eu compraria de novo Na verdade eu não comprei Eu ganhei Minha mãe viu Eu falava Ah, tá bom Pra usar durante o dia a dia Tá bom Realmente ele quebra o galho Mas ele peca pela embalagem E pelo cheiro Que é igualzinho ao outro Quem não gosta de cheiro forte Não come Porque ele tem um cheiro bem acentuado Tá? Então esse Pra mim São os pontos negativos Dá Até que dá pra usar É aquilo que eu falei Dá pra usar Quebra um galho Mas Não Não todo dia Tá? Outro lencinho Deixa eu até retirar Um já aqui Que eu ganhei Que provavelmente Eu vou ter o mesmo problema É esse Fiesta aqui Ele vem com 100 lencinhos Ele também tem um precinho bom Mesmo lacre Abre e fecha Que daqui a pouco Ele vai só abrir Ele não vai fechar É Gente O cheirinho dele É suave É gostoso Lembra Tutti Frutti Sei lá Não é ruim o cheiro O cheiro é bem gostoso Bem parecido com o Baby Pop Só que ó Ele estica Inteirinho assim Depois ele não volta Só que assim Ele é bem macio Dá pra usar É bem melhor Que o Baby Pop Tá? Não sei se eu vou encontrar Com facilidade Não sei se vocês vão encontrar Com facilidade também É Ele é uma marca nova Pelo que eu tô vendo aqui Tá dizendo que é novo Mesma coisa Diz que é toalha umedecida Eu não acho Que isso é uma toalha umedecida Filha Onde você achou isso? Ai gente Vocês não vão acreditar O que ela achou O meu teste de positiva De gravidez Olha isso Ela tá remexendo No livro de bebê Ali atrás Eu não sei se vocês viram Ai mas é terrível É terrível Então é isso pessoal Dá pra quebrar o galho também Tá? É Agora o último Porém o melhor Parent Choice Como sempre Tô apaixonada por essa marca Começa pela tampa Abre e fecha Eu não lembro como é que chama isso Eu vi uma vez Falando Tampa Ai Ai não vou nem arriscar Porque vai que sai uma besteira Vocês vão ficar tudo rindo na minha cara Eu não lembro o nome dessa tampa agora Mas eu sei que ela é ótima Porque não faz o lençinho secar E não tem o problema Que nem tem os outros dois Né? Então Gente Muito bom Adorei o lencinho Ele é um pouco mais grosso Bem macio E não tem cheiro Então assim Pra quem Pra as mamães Que tem o costume de limpar o rostinho do bebê Que não quer que fique com aquele cheiro De bumbum No rosto do bebê Muito bom Tá? O preço é excelente Esse daqui eu paguei Vem 80 lencinhos Eu paguei acho que 7 reais Se eu não me engano Já comprei logo 3 Adorei Vale muito a pena Pessoal O único ponto negativo É que só vende no Walmart É o único lugar que vende É... E não dá pra comprar pela internet Tá? É o único problema dele De resto ele é perfeito Ele é... Ele é macio Ele não machuca o bebê Ele não tem aquele cheiro forte Ele não tem química Enfim Ele é ótimo E esses são os produtos Pessoal Espero que eu tenha ajudado vocês Em alguma coisa É... Vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau